Só não passei perfume porque eu tenho alergia Mas capixei no banho e peguei minha melhor camisa De botão, estampada de flor Que minha vó costurou com amor pra eu usar no rolê Mãe, onde cê colocou a chave da caminhonete? Me empresta aí que eu vou buscar o Luizinho Mano, por que você trocou o chaveiro de canivete? Suíço, eu planejava abrir um vinho Mas não tem problema, eu vou nem que seja a pé Na fé de que hoje vai ser o dia da minha vida E eu me apaixono a cada passo que eu dou Passou, olhou, já tô querendo chamar de amor Já tocou pagode, rock'n'roll Festa jovem Caetano, ré de hot tom Festa jovem Toca aquela do Timayapo Festa jovem E eu nem sei por que você se foi Festa jovem Festa jovem E eu nem sei por que você se foi